Olha isso, olha como tá, a cidade inteira tá desse jeito, misericórdia, meu Deus, nunca vi um negócio desse, 4 horas da tarde tá assim, nunca vi, tô morrendo de medo, nunca vi um negócio desse, gente, nunca vi, olha isso, os postos aí da rua tá tudo aceso, ó, tá começando agora a dar uma ventania, uma chuva, misericórdia, é o fim dos tempos, viu, só aqui mesmo que tá assim, hein, olha isso aqui embaixo, olha isso, aqui ó, tô conseguindo porque a lâmpada tá acesa, mas tá tudo escuro, nunca vi um negócio desse, o dia ficou noite, 4 horas da tarde tá desse jeito, ó, misericórdia, é o fim dos tempos, viu, olha isso, olha o céu como tá, misericórdia, Senhor, Jesus, Cristo tem poder, misericórdia, tá assim, gente, eu nunca vi um negócio desse aqui, como pode, 4 horas da tarde tá desse jeito, olha a casa como tá, escura, tudo escuro, como pode, sério, que aí também tá assim, misericórdia, tá até medo, nunca vi um negócio desse, 4 horas da tarde tá desse jeito, ai, eu tô bem, Adriano, só tô com medo aqui, né, tô com medo, né, como é que pode um negócio desse, 4 horas da tarde e o dia fica à noite, misericórdia, misericórdia, só Deus, hein, está aqui, o centro tá pior ainda, hein, gente, o centro tá pior, hein, olha, relâmpago, misericórdia, eu vou entrar, porque eu já tô com medo, tô com medo, olha o relâmpago, vixi, Mari, olha, Jesus, amado, puta isso, misericórdia, parece que o mundo vai se acabar, ó, Deus me livre, Jesus,